E nas primeiras semanas do ano, muitos consumidores correm em busca de promoções no comércio. Tem liquidação com até 70% de desconto, mas olha só, especialistas alertam para as compras por impulso. Thaís saiu de casa sem hora para voltar. Em cada loja, foi direto atrás das liquidações. Um desconto aqui, outro ali, e ela foi enchendo as mãos. Sempre tem o biquíni da filha, que cresceu um pouquinho, né? O biquíni que a gente quer trocar, aquele vestido do verão passado que a gente já não quer mais, já tem que ver mais alguns modelos novos, é mais ou menos isso aí mesmo. E nem precisa procurar muito. Janeiro começou com uma promoção em cada vitrine. Nesta aqui, tem torra-torra de calçados, tudo por menos de 50 reais. A gente tem que comprar tudo que a gente tem que comprar para o ano agora em janeiro, porque depois fica tudo muito caro, né? Do comércio popular aos shopping centers, esta é a época de queima de estoque nas lojas. Para o consumidor, fica a dúvida, onde termina a vantagem e começa o risco para o bolso. Este economista alerta para o perigo de comprar por impulso. Ele lembra dos gastos com as férias e, principalmente, com os impostos do início do ano. Depois disso, sobrando e tendo necessidade de compra, ele pode se envolver com compras. Mas sempre pensando que no início de um ano, comprar parcelado, provavelmente vai trazer problemas para ele financeiros nos próximos meses. Outra dica é verificar se os descontos oferecidos agora são reais. A comparação de preços pode ser feita com os anúncios de promoções, como a Black Friday e o Natal. Você não pode te atirar agora, não. Não, tem muita coisa pela frente ainda, né? Ainda mais para quem tem criança nas escolas, né?